Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Já antecipadamente deixar um like, um joinha e o seu comentário. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração, porque vamos rezar por você e por toda a sua família. Deus abençoe. Salve, Marima Pulada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 9, capítulo 19, versículos 1 a 7. Naqueles dias, quando Davi voltou depois de ter matado o Filisteu, As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saúl, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Saúl ficou muito encolherizado com isso e não gostou nada da canção dizendo, A Davi deram dez mil e a mim somente mil, que lhe falta ainda, senão a realeza. E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saúl falou a Jônatas, seu filho e a todos os seus servos, sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jônatas, filho de Saúl, amava profundamente Davi e previniu a respeito disso, dizendo, Saúl, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti para ver o que lhe diz e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jônatas falou bem de Davi a Saúl, seu pai, e acrescentou, Não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste, Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saúl, ouvindo isso e aplicado com as razões de Jônatas, jurou, Pela vida do Senhor ele não será morto. Então Jônatas chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Levou em seguida Saúl para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 55. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, Pois há tantos que me calcam sob os pés e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham. São numerosos os que lutam contra mim. É no Senhor que eu confio e nada tema. Do meu exílio registrastes cada passo. Em vosso odre recolhestes cada lágrima. E anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar. Em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz. E vos oferto um sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Parábolas de Fé? Legenda Adriana Zanotto